Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Houve a interdição de algumas máquinas de bronzeamento aqui em Patas de Minas. Primeiro, conta pra gente o objetivo, o porquê que foi interdiçado, o que estava errado lá nesse local? Bom, nós tivemos uma notificação da SESC, a secretarista do Auto Saúde, porque mudou essas máquinas de bronzeamento artificial, a Agência Internacional de Câncer estudou de novo os raios ultravioletas, que viram que estavam causando muito câncer essa incidência de raios ultravioleta de pele nas pessoas. Então, quando eles estudaram, eles colocaram essas máquinas de bronzeamento, que elas não têm registro na Anvisa, na lei de 2009, como proibidas para uso, proibidas para venda, proibidas para comercialização, para uso, para todo tipo de produto. E a SESC nos notificou para fazer o mapeamento dessas máquinas no município. Nós interrompemos a atuação de dez máquinas em nove estabelecimentos diferentes, porque aqui no estado de Minas a gente obedece o que a Anvisa prega. Existem algumas liberações por liminar no estado de São Paulo, mas específico para o estado de lá. No restante do Brasil, prevalece a determinação da Anvisa de 2009 e da Sociedade Americana e Internacional de Cancerologia, que foi uma das coisas que a Anvisa vaziu. Ou seja, máquinas que são proibidas desde 2009 sendo utilizadas em 2023 em partes de Minas. É, são produzidas atuais, mas elas já tiveram aí algumas incidências em 2009, mudaram a formação das máquinas, melhoraram a tecnologia, mas mantém ainda no estado de Minas como proibidas justamente por causa dessa questão do câncer de pé. Ainda está tendo mais verificações ou pagam por agora? Não, sempre o pessoal da vigilância está atento a isso, todos os locais que tinham foram verificados, as máquinas foram interrompidas, as clínicas não foram fechadas, só a utilização da máquina foi interrompida. Mas ela sempre está na busca constante ali, qualquer denúncia ou alguma nova verificação, volta nas clínicas também para ver a manutenção da interdição.